Música Eu sou a Fernanda Oliveira, eu tenho 22 anos e estou para formar em jornalismo no Centro Universitário de Patos de Minas, no NEPAM. E sempre tive uma ligação muito forte com o esporte e devido a isso eu pretendo me especializar no jornalismo esportivo. Sim, eu sou uma mulher e sou apaixonada por esportes. Na minha família nós somos cinco, eu, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. Eu não posso afirmar que essa tenha sido minha principal influência para minha paixão por esporte, mas acredito que ter convivido com esses três homens na minha vida e eles gostarem muito de praticar, de jogar futebol, de acompanhar várias competições pela televisão e eu vivenciar isso com eles me influenciou ainda mais a gostar do esporte. Hoje eu sou uma mulher apaixonada pelo esporte, gosto muito de praticar, de divulgar informações, de acompanhar diversas competições de diversas modalidades. Desde o início, desde a infância dela, talvez porque conviveu muito comigo e com o Pedro, dois homens, brincadeira de homens e tudo, mas no esporte, no que se diz ao esporte, ela sempre se mostrou muito interessada, sempre queria jogar com a gente, o que envolvia esporte no geral, tudo relacionado ao esporte. E a gente não tinha essa noção de que talvez esse interesse que começou na infância poderia levá-la hoje ao que ela faz, o que é tão importante para ela e que a gente vê que ela tem carinho muito grande. Mas não no fato de ter crescido com três homens, porque aí inclui o meu pai, acho que a fez olhar o esporte de outra maneira, porque quase sempre os nossos assuntos eram voltados ao futebol, ao nosso time, à seleção. Então ela foi pegando uma afinidade, nesse caso, com o futebol, que depois foi passando a interesse pelos outros esportes. Tudo e a gente fica feliz por ter, porque parece que tem influência direta nas escolhas profissionais dela. É estranho chegar aqui nesse colégio, que foi onde começou a minha história. Eu, desde criança, estudo aqui no Colégio Marista desde meus três anos de idade e acredito que essa escola tem uma grande influência na minha paixão pelo esporte. É um colégio que eles sempre me incentivaram na prática esportiva. E por eu estudar aqui desde criança, os professores sempre, desde o pré, o que hoje é a iniciação fundamental, eles sempre repararam em mim que eu tinha uma maneira diferente de fazer as coisas. Eu sempre era muito rápida, eu sempre pensava muito rápido, escrevia muito rápido. Até que minha mãe também passou a perceber isso em mim e descobrir o déficit de atenção, que tem como sintomas a hiperatividade, a desatenção. E eu realmente tenho em algumas coisas que eu faço, eu realmente sou bem desatenta, não consigo ter uma concentração muito fácil. E acredito que onde eu mais me concentro, onde eu fico mais concentrada em fazer as coisas, é no esporte. Acredito que é porque o esporte tem esse jeito rápido e dinâmico mesmo, a agida, a bola, a defesa, é tudo muito rápido, muito dinâmico. Quando eu estudava aqui no colégio, eu já pratiquei todos os tipos de esporte que a escola dava para a gente, tinha ao nosso alcance. O Spiribol, que é uma modalidade até muito simples, é um esporte especializado, o basquete, o vôlei, futebol, já cheguei a brincar algumas vezes. E é até engraçado, na hora que eu estava chegando aqui, até veio na minha memória, que quando eu estudava aqui no colégio, a educação física era, sim, obrigatória, mas nem todas as meninas tinham a vontade. Então, em várias aulas, as meninas sentavam, ia conversar, fazer algumas coisas, e eu ia para a quadra brincar com os meninos. Então, muitas vezes, eu cheguei a praticar o esporte só com os meninos. Só que o esporte que mais me prendeu, o esporte que mais teve a minha atenção, assim, foi o handball. Quando eu conheci o handball, acho que foi amor à primeira vista. Eu larguei o basquete, larguei o vôlei, e com o handball eu passei a disputar diversas competições internas aqui dentro do Marista, da região, como a Joju, o Geng, que são competições que marcam mesmo os escolares, aí na época da escola. E uma competição que me chamou muita atenção foi que a minha professora, a Ana Paula, na época, ela acreditava em mim, eu acho, ela sempre pôs um potencial, ela sempre me incentivava de alguma forma, e ela me chamou para disputar as Olimpíadas Marista Brasil Centro-Norte, que na época aconteceu em Brasília. E eu fui, aceitei, eu fui como segunda goleira. E, para mim, essa competição, acho que deu um impulso ainda maior. Eu vi que eu realmente tinha um pequeno potencial, que eu podia dar certo, às vezes, no futuro. E fui para Brasília, eu era a atleta mais nova da delegação, então foi competições como essa que me fizeram que eu apaixonasse mais com esse esporte, com o esporte em geral. E eu tinha chegado e conversado com a minha mãe no ano de 2011, eu estava no meu penúltimo ano aqui na escola, e tinha falado para a minha mãe que eu queria tentar ser uma jogadora de handball, eu queria tentar ir para algum clube, tentar me profissionalizar como uma atleta. Demorei um pouco para convencer ela a deixar que eu me tornasse uma atleta profissional, que eu tentasse me tornar uma atleta, porque na época essa modalidade ainda era pouco, muito menos conhecida ainda, o financeiro, tudo envolvia. E ela acabou deixando, ela falou que se eu conseguisse conciliar o esporte com o estudo, eu poderia continuar. Então eu tinha falado, não, tranquilo então, eu vou tentar o teste. E no final do ano, em novembro de 2011, em dezembro eu ia atrás de algumas escolas, de alguns clubes, para conhecer a estrutura, para no início de 2012 eu pudesse fazer algum teste, eu acabei tendo uma hemorragia no olho esquerdo, que foi onde, para mim ali, acabou. Acabou a minha paixão pelo esporte, eu tive uma queda muito grande. Tive que ir no médico, e para mim, esse momento que eu descobri uma hemorragia foi algo muito estranho. Eu estava em casa, num domingo à noite, acordei vendo uma mancha no olho esquerdo, ninguém via, só eu via, era uma hemorragia interna. E fui ao médico, fiz várias consultas, a minha oculista chegou a falar para mim que não sabia ao certo quanto tempo eu teria que ficar afastada do esporte. Então, acho que ali, para mim, foi a queda do esporte, a queda da minha paixão pelo esporte, porque eu fui distanciando muito. Eu não podia mais praticar nenhum tipo de atividade, eu tinha que ficar em casa sem fazer nada. E foi um momento muito difícil para mim, então, quando eu descobri essa hemorragia no olho esquerdo. A hemorragia no olho esquerdo veio de maneira suspeita. Fui em vários médicos, em diversas cidades, e realizei diversos exames. E até hoje eu não sei ao certo o real motivo que me causou a hemorragia. No dia que dei este problema, meu oftalmologista me suspendeu do esporte e de qualquer atividade que pudesse ocasionar um problema maior na minha visão. Na semana que meu oftalmologista me liberou, já procurei o clube da cidade para que pudesse começar na semana seguinte as aulas de natação, já que foi a primeira modalidade que ela me liberou. Foi quando descobri que o clube estava com a metodologia do Gustavo Borges, ídolo da natação brasileira e mundial. E que há poucas semanas o atleta iria a Patas de Minas para que pudesse realizar uma palestra e nadar com os alunos. Eu lembro bem que depois que eu tive essa aula com o Gustavo Borges, eu tinha sentido alguma coisa durante a aula, durante a conversa com ele, que eu nunca tinha sentido antes. Era um arrepio, alguma coisa que falava que eu precisava voltar para o esporte, que realmente eu gostava daquilo, que eu precisava daquilo para a minha vida. Já era 2013, eu já tinha iniciado no curso de publicidade, aqui no Nipam. E eu cheguei em casa e falei para a minha mãe que eu precisava, que eu queria muito trocar de curso, que eu queria fazer educação física, porque eu precisava do esporte. E para mim publicidade não ia me fazer nenhuma ligação com o esporte. E ela pegou e falou para mim que não achava que aquele era o momento ideal, que ela achava que eu devia pelo menos terminar o primeiro semestre, ainda não tinha concluído nenhum semestre nesse curso, porque talvez teria alguma outra forma de eu unir a publicidade com o esporte e que era melhor eu esperar um pouco. E na brincadeira ali, ela virou e falou para mim que eu devia criar um blog. E na hora eu gostei da ideia, mesmo eu não tendo muito conhecimento da área de como fazer um site, de como criar um blog, eu acabei aceitando porque com o blog eu poderia falar mais sobre esporte, eu poderia falar mais sobre a minha paixão. Então eu continuei no curso de publicidade e resolvi criar um blog. Mas eu lembro o dia que ela me falou que gostaria de mudar de curso. e como ela estava no primeiro período de faculdade, tinha vindo de um ano relativamente tumultuado em relação a esse problema de saúde. E ela passou no vestibular, passou em Belo Horizonte, passou em Patos, e optou em ficar aqui. E quando ela mudou, eu falei, não, não perde o seu período, não perde o seu... esse primeiro período de faculdade. Eu acho que você... como está muito recente, início de faculdade, início de ano, é tudo novo. Então eu falei, não, espera. Espera para não perder o período. Falei, depois, assim que você terminar o período, você... reavalia isso mesmo, vê se é o que você quer. E ainda cheguei a questionar. Falei, não, depois você termina um curso, depois faz o outro. Mas espera, está tudo muito novo. E ela, assim, eu acho que entendeu, mas ainda queria estar em contato com o esporte. E como ela falava muito, sempre falando de esporte, sempre que não é alguma coisa de esporte, falei, Fernanda, esteja no meio do esporte, esteja no meio das pessoas que estão no esporte, esteja no meio das pessoas que vivem o esporte, que praticam o esporte, porque no momento que você pode é isso. Esteja no meio delas. No dia seguinte, com a ajuda de familiares, criei o blog Sportnet, onde eu iria falar das mais diversas modalidades. Passei a me apegar a ele, e em dois dias de blog, consegui uma entrevista com o judoca Thiago Camilo, referência do judô brasileiro. Ele respondeu a entrevista via e-mail, e ainda enviou um boné autografado para que eu pudesse sortear. Essa entrevista fez com que eu acreditasse mais no meu trabalho, pois se em dois dias eu havia conseguido esse feito, passei a acreditar que poderia chegar ainda mais longe. A decisão de falar sobre o esporte paralímpico veio após reconhecer a história de Fernando Fernandes, exemplo da paracanoagem mundial. Ver todo o esforço e disciplina dele com a modalidade me fez acreditar que eu poderia conhecer outras histórias de superação, como a dele. O Portão tem um papel muito importante no esporte paralímpico, que ele vem divulgando o esporte paralímpico há um tempo, desde que a Fernanda começou, e vem dando esse apoio muito grande, divulgando as competições, divulgando o nosso trabalho, e isso é muito importante para a gente. Então, o Portão tem esse desempenho, essa conjuntura muito importante dentro do esporte paralímpico, que é desenvolver esse apoio, essa divulgação mesmo do nosso trabalho. Então, isso é de suma importância. Eu conheci a Fernanda, foi por meio do primeiro período de publicidade e propaganda, ela, junto com outros colegas, solicitei um trabalho, e ela desenvolveu o trabalho para mim, só que ela fez uma matéria jornalística. E aquilo me causou um espanto, porque, assim, já distorou do restante da turma, porque o curso é de publicidade e propaganda. E aí ela me apresentou a matéria com a jogadora de futsal, Vanessa. E aí, por meio daquilo, eu fui questionando para ela, a gente foi criando um relacionamento, e eu fui vendo o que realmente a Fernanda gostaria de fazer, o que ela queria de estar próximo, o que seria do esporte. Ela começou a me falar sobre as dificuldades que ela encontrou em ser atleta, mas não queria se afastar disso. E ela acreditava que a publicidade e propaganda, o curso e a profissão, a manteriam perto do esporte. E aí eu fui falando para ela nas aulas, olha, migra para o curso de jornalismo, vai fazer jornalismo. No jornalismo, você vai poder escrever sobre o esporte, falar sobre o esporte, conversar com os atletas, falar sobre as dificuldades dos atletas. E isso ela não encontrarei na publicidade. Então, com o tempo, eu acho que ela foi amadurecendo a ideia, e aí, acho que no final do semestre, ela criou coragem e mudou de curso. Bom, aí, no outro período, Fernanda já estava no curso de jornalismo, Fernanda começando jornalismo, que veio realmente uma certa insegurança da minha parte, um medo, e até mesmo uma responsabilidade. Poxa, você acabou fazendo com que a pessoa mudasse de curso, repensasse a sua vida, e que ela investisse num sonho. Então, assim, bateu um medo, na verdade, da Fernanda, da empreendedora, da futura jornalista, da pessoa que queria escrever e viver de esporte. Então, no início, acho que veio uma carga muito pesada de responsabilidade por fazer parte dessa mudança e dessa transformação que estaria por vir na vida e na carreira da Fernanda. Hoje, ela, tendo esse blog, ter se transformado em um portal de esporte especializado, a gente consegue perceber essa transformação que antes ela tinha um foco, que seria o esporte. E aí, ela percebeu esse nicho no mercado, e isso é coisa que os empreendedores têm, o esporte especializado. Ela não quer disputar com ESPN, Esporte TV, G1, ela quer focar no atleta, no esporte, que não tem uma grande mídia apoiando. Eu acredito que é isso que os atletas também valorizam nela. Então, eu acredito que ela tem muito para crescer, as Olimpíadas, as Paralimpíadas, vieram só acrescentar isso ao trabalho dela hoje. e o reconhecimento que eu já percebo que ela tem de alguns atletas pelos comentários aí nas redes sociais e o que ela me apresenta ainda em sala de aula. Então, eu fico feliz em ver esse resultado e ver a conclusão deste trabalho, dessa etapa, na verdade, do trabalho dela. E acredito que ainda tem muito para crescer com a sua formação e os frutos que ela ainda tem para colher nas suas especializações ainda pela vida. Passei a realizar coberturas de diversas competições, internacionais e nacionais. Dentre elas, o Mundial de Handball de Areia, o Mundial de Handball de Quadra Sub-21, o de Vôlei Sub-23 e uma especial que me marcou bastante, o Torneio Internacional de Futebol Feminino em Brasília no ano de 2014, onde duas jogadoras, Érica Cristiano e Gabi Zanotti, referências do futebol brasileiro e mundial, ofereceram para pagar a minha passagem, pois sabiam da minha dificuldade ali. E, ao meu ver, é uma grande empreendedora, de grande iniciativa. É uma garota que sabe identificar as oportunidades e transformar em uma organização lucrativa para ela. Ela é arrojada, ela tem essa iniciativa que poucos têm, e isso é importante no trabalho que ela exerce. Sempre que eu posso também, eu acompanho o portal EsporteNet, porque me oferece saber sobre todos os esportes, às vezes eu não tenho esse tempo, e eu clico e entro e acabo vendo todos os comentários, todas as notícias, isso é importante para a gente, mas ainda que vive no esporte, então eu agradeço por isso. Espero que ela só cresça cada vez mais, ela é diferenciada nesse meio da mídia, sim. Então, eu só quero dar os meus votos, e para que tudo aconteça bem na carreira dela, ela continue crescendo nesse grande trabalho. Eu lembro uma vez que no torneio de, se eu não me engano, de Brasília, eu me juntei com a Gabi Zanotti, outra jogadora, e acabei oferecendo que eu pudesse pagar a passagem dela de volta, porque eu vi a iniciativa dela de querer estar com a gente ali no futebol, passando as informações que estavam acontecendo nos bastidores, enfim, do que estava acontecendo realmente naquele torneio internacional de Brasília. Mas, ela não aceitou, e eu só queria dar uma, acho que uma ajuda a mais, para que ela pudesse caminhar e seguir em frente o que ela mais precisa fazer, o que ela mais gosta de fazer, que é acompanhar o esporte. Com o intuito de valorizar, de apoiar os nossos atletas aqui de Patos, eu passei também a realizar várias entrevistas, matérias com eles, divulgar as informações de campeonatos, porque a gente tem vários atletas aqui, que são destaques nacionais e até internacionais também. Patos de Minas já teve a melhor jogadora do mundo de futsal, que é a Vanessa Pereira, e ela hoje é um destaque internacional. Tem o Rafael Nascimento, entre os melhores no top aí, do Sub-21 de Karate, em destaque na categoria adulta também. O Luiz Bessa, que é o atual campeão brasileiro de Karate, na categoria dele. No vôlei também a gente tem a Thaís Castro, o Alain, que disputa, até disputa na Superliga, pelo SES de São Paulo, o André Ribeiro, do Mumerang, que foi campeão mundial. Então a gente tem vários atletas de diversas modalidades, que são destaques, e às vezes eles se sentem sem apoio da própria cidade, porque não recebem a valorização que merecem. Então eu acredito que, ajudando, divulgando, fazendo entrevista com eles, divulgando as competições, é uma forma a mais de motivá-los, de ver que tem alguém que divulga as informações deles para a população patense e até brasileira, e pode motivar eles de alguma forma. Então eu acredito que eu faço o meu papel, ajudando de alguma forma o esporte em Patos de Minas. Conheci ela em 2013, quando eu voltei para a seleção brasileira, eu estava muito focado na competição, e de repente recebi uma mensagem dela no meu Facebook, querendo gravar uma matéria com um blog chamado Blog Sportnet, e eu, então, a partir daí eu conheci ela. Então eu fui participar desse campeonato pan-americano, e quando eu voltei, com o Bronze, ela me convidou para gravar um vídeo para o blog dela, está até disponível no YouTube, e desde aí a gente começou uma parceria, ela começou a assessorar minha página, minhas divulgações, minhas publicações e matérias na cidade, e comecei a ganhar muita visibilidade visibilidade a nível nacional. Até que um dia ela me acompanhou no campeonato brasileiro para conhecer mais de perto o meu esporte, conhecer quem são os grandes nomes do Karate brasileiro, e está por dentro fazendo uma divulgação do próprio campeonato. O portal tem grande importância hoje nas divulgações do meio esportivo, principalmente por ser, acredito eu, o mais forte da região, e eu tomo conhecimento de muitos atletas, muitas competições, esportes diferentes, devido ao portal, e que tomou uma proporção muito grande desde que era o blog até o portal de hoje. Evoluiu muito e eu acho, eu fico muito feliz e muito realizado de ver a proporção que vem tomando. No portal Esportnet, além de contribuir com o gerenciamento de conteúdo para as redes sociais e para o portal, também tive a oportunidade de estar auxiliando a Fernanda no processo de assessoria de atletas, no qual ela assessora, assessorou atletas como o Rafael Nascimento, que disputou o Mundial de Karatê, a Tainara, que disputou o Pan de Toronto, atleta oficial de BMX, e o Leonardo Santos, que disputou os Jogos Olímpicos. Na época do trabalho com o Rafael Nascimento, ele estava disputando o Mundial de Karatê e onde tinha que ter o contato direto, a Fernanda ficava em contato com ele o tempo todo para poder estar atualizando, fazendo a assessoria dele da melhor forma possível e mantinha esse contato o tempo todo com o atleta, o atleta estava fora do país, mas a Fernanda acompanhou toda a trajetória dele, desde a saída dele até a volta dele, fez um trabalho excepcional acompanhando esse atleta e foi onde que pôde ter um pouco mais de conhecimento sobre essa área de assessoria e de imprensa. Bom, o meu relacionamento com a Fernanda começou no início da faculdade, eu tive o prazer de conhecê-la num trabalho que a gente estava fazendo e ela logo de cara já quis mostrar o empenho dela e a vontade de falar um pouco sobre esporte e isso é algo que eu sempre admirei muito na Fernanda, a gente vê ela crescendo nos projetos dela, vê ela conquistando os objetivos dela através do esporte e isso é algo que me felicita e algo que me inspira como jornalista também. Nas minhas atividades profissionais diárias, eu também sou jornalista, eu sou repórter, eu sempre conto com a ajuda dela quando se trata de esporte, ela sempre me ajuda com fontes, ela sempre me ajuda com assuntos, sempre me ajuda com pautas. A Fernanda é uma grande amiga, é uma grande profissional, é uma pessoa que eu tenho aprendido muito e eu sei que eu vou aprender cada dia mais. Acompanho já o blog dela em alguns anos, dentro desses anos ela começou a administrar a minha página no Facebook de atleta, ela me dá dicas de como fazer uma postagem, fazer uma publicação onde vai dar grandes visibilidades, retornos, e a Fernanda para mim além de administradora ela se tornou uma amiga, uma torcedora, incentivadora e isso para mim como atleta não tem explicação. Ela é uma pequena grande empreendedora, ela criou um blog para poder falar sobre sua paixão pelo esporte, seu amor pelo esporte e hoje está aí com um site de nome, já fez, cobriu já várias competições importantes de várias modalidades, conseguiu cobrir alguns jogos nas Olimpíadas do Rio de 2016 e é isso que o empreendedor faz, né? Além de trabalhar com o meu portal de notícias e com assessoria de atletas, já estagiei também no Notícias das Gerais de Patos de Minas, fazendo uma parceria com o meu site e o deles e também tive uma participação na Rádio Clube no programa Bola na Rede do Oramar Gomes, uma experiência incrível onde pude aprender mais da área de rádio e foi uma forma a mais de me ajudar na divulgação do esporte especializado em Patos de Minas. Meu programa se chamava Momento Especializado. A Fernanda começou com aquela timidez natural, né? Primeira vez por chegar agora, mas não demorou muito não e a sua evolução foi muito rápida realmente. Graças ao a paixão que ela tem pela reportagem, jornalista nata, tanto é que através do seu portal e através da sua participação no rádio, o crescimento foi fantástico. A sua participação no Bola na Rede serviu muito de experiência para ela. Para nós também, nós aprendemos bastante. A caminhada dela aqui na rádio foi profídua. E nós estabilizamos a Fernanda e temos certeza que será sucesso sempre, dada a sua vontade, o gosto pelo que faz. No meio do ano de 2015, eu vi a possibilidade de realizar a cobertura dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Eu estava procurando informações, lendo matérias no site do Time Brasil e vi um chamado, uma mensagenzinha falando das credenciais. Eu enviei um e-mail para o Comitê Olímpico para saber como que funcionava, se eu poderia me credenciar, se eu ainda tinha. E eles responderam falando que blogs não poderiam se inscrever para realizar a cobertura dos Jogos. E naquele momento eu pensei em alguma maneira de conseguir me credenciar. Entrei em contato com o meu professor, o Marlon, para conversar com ele sobre isso e lembro que ele me deu uma dica, a gente trocando ideia, eu peguei e falei ah, vou mudar só o nome, tirar blog, Sportnet e colocar portal Sportnet. Manter a cor, tentar manter a logomarca para não fugir tanto do meu padrão. E foi isso que eu fiz. Da noite para o dia eu troquei, coloquei portal Sportnet, entrei em contato com o cara que me ajudou com o site, que é o Alexandre. Ele me ajudou a formular o site para profissionalizar ele um pouco mais e enviei o e-mail de novo para o Comitê Olímpico. e recebemos o retorno do e-mail que graças a Deus tínhamos contemplados com dez credenciais sendo duas para cada cidade-sede, Brasília, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Com as mudanças o portal teve um crescimento muito grande e com isso vi a necessidade de ter mais pessoas trabalhando comigo. Foi quando em parceria com a agência Crivo consegui alguns alunos para estagiar no portal. A Joyce Borges, Larissa Arantes, Jonathan Berlamino, Marcela Cristina e fui confiando no trabalho de algum deles, Joyce, Larissa e Welker, que os credenciei para os Jogos Olímpicos. Depois de já confirmada para os Jogos Olímpicos, foi a vez de tentar de alguma forma fazer parte deste momento histórico no Brasil, participando do revezamento da tocha olímpica que passaria por Patos de Lino. Participei da seleção através do Bradesco e vários amigos enviaram a minha história e fui selecionada por eles. No dia 8 do 5 de 2016 eu fiz parte deste evento e posso dizer com toda certeza eu nunca vi algo igual no meio do esporte. Conduzir a chama olímpica foi o momento único e jamais será apagado da minha memória. Desde que eu iniciei o meu projeto, desde que era blog até os dias de hoje, eu sempre recebi o apoio das pessoas mais próximas de mim, dos meus amigos, dos meus familiares, e acredito que sem esse apoio eu não teria conseguido chegar até onde eu cheguei, não teria conseguido driblar a cada dificuldade que eu passei. E para mim, os meus principais incentivadores foram meus pais. Eles acreditaram em mim, acreditaram que esse projeto poderia dar certo e eu agradeço muito a eles por terem me incentivado da melhor forma e da forma que puderam. A oportunidade de criar esse blog, que hoje é um portal, trouxe para a Fernanda um aprendizado enorme. Ela teve várias oportunidades de crescimento, de aprendizagem, tanto acadêmica quanto profissional, através do portal. eu acho que ele trouxe para ela oportunidades tanto no mundo esportivo, tanto quanto no mundo administrativo. Ela se viu diante de situações em que ela teria de correr atrás de algumas coisas, de administrar, de conhecer algumas coisas do mundo que ela não conhecia ainda. ela percebeu o que ele trouxe e o que ele pode trazer para ela. A gente sabe que é uma área com muitas dificuldades, tanto de acesso quanto financeira, mas que eu acho que o portal, tanto quanto o portal, mas quanto ele abrindo portas para o mundo esportivo, foi, assim, muito importante. E complementando o que a Adriana disse, também entendo que esse projeto, esse blog, possibilitou a Fernanda a colocar em prática algumas de suas características empreendedoras, ao mesmo tempo que alguns desafios empreendedores ou dos empreendedores, possibilitou ela praticar a questão de transformar um sonho, uma ideia em um projeto, em um negócio, possibilitou nesse mundo esportivo, nesse mundo da mídia esportiva, ampliar os seus, e construir os seus relacionamentos, que já é um tremendo ganho nessa altura da sua vida acadêmica e em breve profissional, e permitirá conhecer o mundo da gestão de pequenos negócios, o mundo da gestão dos negócios, perceber quais são os desafios entre o sonho e a ideia, ou as ideias e a realidade dessas ideias transformadas em negócios, permitiu que ela colocasse em prática alguns importantes conceitos do mundo jornalístico, e fundamentalmente um amadurecimento para a busca da construção da sua carreira jornalística. O mais interessante de tudo isso, eu acredito, é que ela mesmo não esperava, talvez, toda a repercussão, tudo que ela conquistou até hoje chegou aonde está. E isso é fruto das características dela mesmo. desde que eu conheço ela, ela sempre correu atrás do que queria, sem medo e sem nem, não se importar com nenhuma dificuldade que aparecia por ela, ela sempre buscou, independente do que iria achar, ela sempre foi atrás do que ela queria. E o blog, o portal é um exemplo disso, claro disso, e demonstra que ela tem, mesmo sem saber, ou mesmo sem conhecer isso antes, hoje, com certeza ela já tem noção disso, que ela tem potencial demais para chegar muito longe, muito além de onde ela está, e que é tudo fruto dela, que onde ela chegou hoje é consequência de características dela e de força de vontade dela, então, querendo ou não, ela é hoje uma pequena empreendedora e que tem muito futuro pela sempre. A gente que está por dentro de tudo que aconteceu com ela, a gente sabe as dificuldades que ela enfrentou desde o início, alguns momentos até cogitando desistir pelas dificuldades e talvez esse foi o fato mais importante, ela nunca desistiu e hoje ela está alcançando é pouco ainda perto do que ela é capaz do que ela tem a conseguir, então, eu espero que agora nesse ponto da vida em que ela passa a ser uma profissional por formação, uma jornalista por formação, que ela nunca desista, porque até que esse foi o principal, ela nunca desistiu mesmo diante de todas as dificuldades. Durante todos esses anos, realizava as viagens com a ajuda dos meus pais, mas com o crescimento do portal, as viagens foram surgindo e eu precisava conseguir algum patrocínio para conseguir se manter o site e as minhas viagens. Foi quando a agência B-Store fez o projeto de patrocínio e fechei com Marlos Lima e o Elker Mello para ajudarem na venda de cotas. No dia 29 de julho de 2015, fechei o meu primeiro patrocínio e não teria como iniciar de forma melhor. Fechamos com o Centro Universitário de Patros de Minas, o Nipam. Bom, a importância de patrocinar ou de ser parceiro de um projeto desse é muito grande para a gente. Isso é fruto do trabalho dos nossos alunos, daquilo que eles têm dentro da sala de aula, da teoria que está na sala de aula, os nossos alunos trazendo para a prática. A Fernanda, uma grata surpresa para a gente, com o portal Sportnet, já teve o seu grande desafio que foi fazer a cobertura das Olimpíadas. Isso para nós foi muito gratificante poder estar junto com ela nessa grande empreitada. O futuro com toda certeza será brilhante, o projeto é muito bem sustentado, é uma coisa que todo mundo gosta, esporte, quem gosta do basquete, quem gosta do vôlei, quem gosta do handball, vai estar sempre muito bem servido acessando o site da Fernanda e com todas as informações. Isso para a gente é extremamente gratificante, muito bom e nós estamos muito felizes de ser parceiro nesse projeto. Então eu desci ali no dia 8 de agosto e fui do aeroporto direto para o hotel. Eu não estava como jornalista, então eu deixei todas as coisas lá, câmera, tripé, a minha bolsinha que eu carregava, porque eu não ia poder fazer nenhuma filmagem. As filmagens e fotos que eu fiz foram todas feitas pelo celular e cheguei lá e eu estava com todos os ingressos em mãos. O primeiro jogo que eu fui assistir era o Polo Aquático Feminino, nunca tinha visto a modalidade de perto. Faço várias notícias e divulgações de informações, mas nunca tinha acompanhado de perto. E é muito legal mesmo, é uma modalidade muito diferente, é como se fosse um handball na água, então você mistura, você tem que saber a natação, tem que saber a jogada. E depois que eu assisti, eu conheço vários atletas da seleção feminina, eu tenho mais contato com a Isabela Chapini e a Marina Zabit, elas que estão entre as melhores jogadoras do mundo. Então eu peguei meu celular ali e mandei mensagem e falei, gente, eu vim assistir o jogo de vocês, será que tem como a gente encontrar? E depois do jogo a gente acabou encontrando. Conversei com elas e elas me contaram o que elas acharam da estreia, o que elas estavam sentindo do Rio e a partir das falas delas, eu ia construindo a minha matéria para que eu pudesse postar no site. Então a cada jogo que eu ia, a cada modalidade que eu ia presenciar, eu fazia isso, eu tentava em contato com algum atleta que eu conhecia para encontrar ele após o jogo ou de alguma forma que desse certo. Assisti o polo aquático feminino, fui direto para o handball, acompanhar o handball masculino. E lá é uma modalidade que eu sou até suspeita para falar, o handball eu sempre pratiquei, eu fui um jogaço de alto nível e lá eu tinha o Leonardo Santos, ele que eu assessorei por alguns tempos, pude ajudar com a página dele. Na época dos Jogos Olímpicos eu estava ajudando ele na assessoria ainda, então acabou, antes de ir para o jogo eu falei, Léo, estou indo para o jogo, vai poder me encontrar? Ele, claro. E depois do jogo eu acabei encontrando ele, encontrei o Reniel também que é outro contato que eu tinha e acabei nesse jogo vendo toda a seleção após o jogo porque como a gente estava no Brasil, estava no Rio de Janeiro, a torcida estava em peso lá, os jogadores queriam retornar isso de alguma forma, então em algumas modalidades eles acabavam indo para fora da quadra lá quando acabasse o jogo para poder encontrar com os torcedores, tirar algumas fotos porque eles queriam retribuir isso. Aí depois do jogo do handball masculino, eu não tinha comprado mais nenhum ingresso, eu fui conhecer um pouco mais do parque, ver como estava a estrutura ali e fui embora direto para o hotel. A gente tinha uma saída muito grande que a gente tinha que fazer ali, passar, tinha o BRT que ajudou muito também no transporte para chegar até onde a gente queria e fui embora para o hotel, descansava um pouco, fazia uma matériazinha e chegou a vez de ir para o dia 10, o dia 10 eu acordei e fui assistir o handball feminino, ali também outra modalidade, o handball de outro naipe na verdade, o feminino, e as meninas acabaram nesse jogo, acabaram perdendo, mas foi um grande jogo, o placar ficou, eu não vou me lembrar agora, mas ficou bem próximo, algo de, por exemplo, 25 a 23 e eu conheci algumas meninas, nesse dia tentei contato com elas, só que acabei não conseguindo encontrá-las porque não foram depois, não saíram depois, eu acho que pelo placar, mas foi algo sensacional, nesse dia ainda encontrei com o Fernando Fernandes que estava assistindo o jogo das meninas, um cara que eu sou muito fã e foi muito legal, saindo de lá, saindo da quadra, estou andando, vejo a Ana Patrícia, jogadora de vôlei de praia, ela é ainda da base, ela não estava no profissional na época, ela estava se preparando para isso e o Comitê Olímpico Brasileiro, ele fez, tipo, uma experiência dos atletas juvenis, possíveis atletas que podem estar representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020, e quando eu saí do jogo de handball, eu vi a Ana Patrícia, chamei ela, estavam lá cinco atletas, um da vela, um do boxe, a outra de levantamento de peso, de vôlei de praia, como eu conheci a Ana, eu fui lá, conversei, acabei conhecendo todos, conversando com eles, uma das atletas ainda me deu um pin, o pin que é tipo um broche, que lá eles, ao invés de trocarem camisas nos Jogos, eles trocam pins, ela me deu um pin, eu dei uma bandeira do Brasil pra ela, ela falou, obrigado, dei pra eles, na verdade, acabou a prova do PP, eu falei, vou tentar uma sorte, então, não estava tendo contato com nenhum deles, falei, vou esperar ali, e a família dele acabou que estava lá, ele saiu, eu consegui falar com ele, falei, ô PP, ele me reconheceu, ele falou, ô Fernandinha, tudo bem? Nesse dia, eu também consegui, ele pegou e falou um pouco do que ele achou da sensação e gravei um vídeo com ele, depois dos Jogos, até rodei esse vídeo no meu portal, e foi muito legal essa experiência, valeu a pena ter pegado chuva, assistir ele uma boa parte na chuva, de ter ficado uma hora no trânsito, e foi um negócio muito legal, de lá, no dia 10 acabou e fui direto para o hotel, chegando no hotel, descansei um pouco, publiquei algumas matérias, e chegou no dia 11, chegou o dia 11, que estava acabando ali minha participação nos Jogos Olímpicos, e nesse dia 11, eu ficava, estava até meio assim, eu não sabia se eu voltaria ou não, porque eu ainda não tinha recebido a credencial para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Paralímpicos, eu não sabia se eu tinha sido credenciada ou não, e voltei para casa no dia 12, na verdade, eu fui do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, e lá ia ter mais um jogo, e era o futebol feminino, eu que sou muito fã dessas meninas, sempre acompanhei elas em campeonatos, e fomos assistir no Mineirão, Brasil contra a Austrália de futebol feminino, e que jogo legal que a gente pegou, foi para os pênaltis, a Marta perdeu um pênalti, a Bárbara defendeu um pênalti, e ali o Brasil ganhava, foi um jogo muito tenso de assistir, um jogo muito legal de assistir, e ela estava bem tarde, também acabou bem tarde, mas ali eu estava com a minha família, voltei para casa, e nesse dia a Joyce acompanhou o jogo, e a gente comentando dessas diferenças, de quando você é jornalista, e quando você é torcedor, o que você deve fazer, ou não deve fazer, e foi muito legal essa experiência, também tenho contato com as meninas, entrei em contato com elas, e no dia seguinte, antes delas irem para o Rio de Janeiro para continuarem a competição, eu fui no hotel e encontrei com elas, com a Tamires, com a Erika, e pude conversar com elas também, e elas que infelizmente acabaram nem medalhando nos Jogos Olímpicos, e onde o brasileiro estava com uma expectativa muito grande pela grande campanha que elas vinham fazendo. Mas foi muito legal essa minha participação nos Jogos Olímpicos, cresci muito profissionalmente, já vi como funcionava a grande competição, e foi algo fantástico para mim. Uma das coisas que eu acho bastante interessante sobre o trabalho da Fernanda, é o valor que ela dá para os esportes que não tem tanta expressão no cenário mundial e brasileiro, que é o caso do handball, que não é um esporte tão grande, não é um esporte de tanto reconhecimento, de tanto valor, e que a Fernanda vem auxiliando a gente bastante nisso, nas questões de divulgação no blog, na página, cuidando da nossa página, pessoal dos atletas, e mais ainda nos esportes paraolímpicos, que ela gosta muito e acompanhou bastante tempo e ajuda a divulgar bastante os atletas, e eu acho isso bastante interessante. Então eu cheguei nos Jogos Olímpicos e fiquei quase um mês de empatos até ir para os Jogos Paralímpicos. Eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido credencial, credenciada, mas ao menos uma semana depois que eu cheguei nos Jogos Olímpicos. E eu fiquei feliz porque eu recebi um credenciamento geral para os Jogos Paralímpicos. Então eu tive pouco tempo para me programar, para ver os dias que eu ia, para olhar o hotel e tudo mais, mas eu consegui me organizar e consegui arrumar. Eu fui para os Jogos Paralímpicos no dia 9 de setembro, eu acompanhei a abertura aqui em Patos ainda, acompanhei com umas amigas que vieram outro para casa, porque eu sempre gosto de acompanhar tudo mesmo, estando longe ou perto. e foi mais uma experiência para mim, foi a melhor experiência que eu tive profissionalmente. Tanto o pessoal também, o meu crescimento que eu tive. Como eu estava com credenciamento geral, eu tinha acesso a tudo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui procurar saber como que eu fazia para validar a credencial, onde que eu tinha que ir, como que funcionava tudo. E dessa vez, eu estava no hotel mais próximo também e consegui conversar com alguns voluntários e já consegui validar a minha credencial. E puse ela no pescoço de novo e fui lá começar a trabalhar. e lá tinha o acesso da imprensa. Como eu estava com credenciamento geral, eu podia entrar no acesso à imprensa. E onde tinha essa imprensa, estavam todas, as nacionais e internacionais. Tem uma prática de alimentação para a gente, onde a gente podia comprar, não tinha nada de graça, mas a gente comprava lá. Tinha vários computadores à disposição, caso, por exemplo, tenha alguma televisão, algum site que manda algum repórter para ir para a quadra e outro fica esperando para receber a notícia. E foi muito bacana, eu pude ver vários fotógrafos, jornalistas trabalhando. Mais uma vez também, eu conheci alguns jornalistas. Eu trabalhei no último dia até o horário de voltar para o aeroporto. Meu voo era tarde, então de manhã eu ainda aproveitei para ir acompanhar uma competição que eu lembro que foi a disputa do Israel Stroh, ele que conquistou a medalha de prata no tênis de mesa e que foi um resultado histórico para o Brasil. Primeira vez que um atleta brasileiro medalha nos Jogos Paralímpicos em disputas individuais. O Brasil já tinha medalhado em disputas por equipes, como medalhou também nesses Jogos, tanto no feminino como no masculino, mas no individual foi a primeira medalha do Brasil. Então eu consegui pegar resultados importantes, conquistas importantes no dia em que eu fiquei lá, conseguir ver o futebol de cinco que conquistou o ouro, o Brasil, que é uma modalidade muito legal também, eles são deficientes visuais, usam até uma viseira que tampa os olhos. e foi muito legal. Eu acompanhei a bocha também, eu tinha assistido as eliminatórias antes deles conquistarem o ouro na bocha, não me recordo a categoria agora. Acompanhei a esgrima em cadeira de rodas, o basquete cadeira de rodas feminino, o tênis de cadeira de rodas. Então foram experiências incríveis. Cheguei em patos com uma bolha no pé, com um cansaço, mas que eu falo que foi a melhor experiência profissionalmente para mim. Eu aprendi muito, eu cresci muito e foi o melhor estágio que eu tive na área jornalística. Terminei a competição muito feliz mesmo. Eu pretendo continuar trabalhando aí, pretendo continuar cobrindo diversas competições. Outro fator bem interessante é que nos jogos cada atleta ganha um pin para trocar entre as delegações. Eu acabei conseguindo alguns pins e consegui trocar. Agora eu faço coleção de pins porque ao invés de trocar em camisas lá, eles acabam trocando pins. Essas são algumas das minhas coleções, da minha coleção de pins. Eu troquei tanto no Olímpico como no Paralímpico. E agora eu faço coleção, espero fazer uma moldura para conseguir colocar todos os meus pins. É isso, eu contei um pouco para vocês como foi a minha experiência de tudo que eu passei nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Bom, a Fernanda acompanhou em loco os Jogos Paralímpicos, quem não sabe, eu também sou jornalista, eu tive uma carreira boa, trabalhei no Globosport.com, no Jornal Lance, nem vem ao caso, mas só para a gente pontuar. Eu sei o quanto que é difícil a gente conseguir ter verba, ter condição, ter equipe para ter uma cobertura em loco, para estar no local, até porque é até meio tentador nos dias atuais, você querer fazer uma cobertura de casa, fazer por WhatsApp, fazer por Elise e tal. E a Fernanda, ela estava nos Jogos Paralímpicos, ela estava presente, ela estava na final, depois que eu pedi a final, ela estava lá para acompanhar a gente. Se não me engano, ela estava também depois da semifinal, que foi o jogo, obviamente, que me classificou para a decisão. eu competi no Rio 103 e depois da final eu fui para o Parque Olímpico e pedi uma entrevista coletiva junto com dois medalhistas do atletismo e ela também estava presente nessa coletiva, então eu pude notar que ela fez um esforço para estar presente, ela estava nessa correria que a gente sabe que tem o jornalismo. Bom, o portal esportes.net eu vejo agora que é um portal jovem, é um portal que está entrando agora no mercado jornalístico do Brasil, o pessoal Fernanda está começando agora e tal, a gente vê que eu posso ver agora que tem um espaço relevante para o esporte para o Olímpico, tem uma divisão de quase 50% para o esporte para o Olímpico e 50% para o Olímpico, para o esporte para o Olímpico isso é importante, é importante que a mídia tenha essa atenção para a gente, talvez, não necessariamente 50%, porque a gente sabe que a repercussão do esporte convencional é maior, ele atrai mais a atenção do público do que do esporte para o Olímpico, mas é importante que a gente tenha esse espaço, a gente vê esse espaço no site, eu estou com ele aberto aqui, a princípio, uma matéria de capa é minha colega de seleção, a Danieli Howen, colega de seleção para o Olímpico, a segunda matéria acho que é da canoagem para o Olímpico também, então tem um espaço relevante dentro do site para o esporte para o Olímpico. Tepulação, término do abastecimento. Para casa, acabou aí minha participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vivi momentos incríveis na cidade de Rio de Janeiro e é isso, bora para casa trabalhar, estudar, continuar focando no futuro. Eu estou muito feliz com tudo isso que eu venho conquistando, fico feliz de saber que cada batalha, cada luta, cada dificuldade que eu passei está valendo a pena nesse novo projeto que eu tenho, que é o Portal e eu fico muito feliz mesmo, fico feliz de saber que eu tenho o apoio dos atletas e de vários técnicos porque nesse meio do esporte especializado é muito difícil a gente ter um fácil acesso às informações de algumas modalidades. Muitas nem têm notícias divulgadas, então eu preciso desses atletas para ficar sabendo das competições e de tudo que envolve a modalidade até mesmo ele profissionalmente. Fico feliz de saber que várias pessoas passaram a conhecer algumas modalidades depois que conheceram o meu site, depois que viram notícias no meu site, então eu fico feliz, vejo que eu estou no caminho certo, vejo que eu estou conseguindo alcançar os meus objetivos, que é poder ajudar de alguma forma a divulgar os esportes especializados, a levar essas modalidades até a população brasileira, porque esses atletas merecem também ter o nosso apoio, eles lutam, batalham como qualquer outra modalidade. E isso me deixa muito feliz e me motiva ainda mais. O jornalismo foi tudo para mim nessa nova empreitada que foi o Portal, porque com certeza se eu não tivesse trocado de curso eu não teria conseguido crescer tanto igual eu cresci com o jornalismo. eu aprendi muitas coisas, eu aprendi dentro da faculdade, aprendi fora das experiências que eu tive, então o jornalismo foi fundamental para que eu pudesse crescer e para que eu possa continuar crescendo. Eu espero aí que esse site não acabe, que eu consiga levar ele cada vez mais longe, cada vez mais adiante, porque se eu não desistir até hoje, não vai ser hoje que eu vou desistir dele, não. Então é isso, eu estou bem feliz mesmo com tudo que eu tenho conquistado e espero chegar cada vez mais longe. A gente queria falar um pouquinho sobre o trabalho da Fernanda, que é muito legal. Ela divulga esportes que não passam tanto na televisão das Paralimpíadas e algumas modalidades das Olimpíadas, tais como redibol feminino e futebol feminino. Um dia a Fernanda falou para a gente das Paralimpíadas sobre a tenista de cadeira de rodas Natália e do... Canoagem. Canoagem do Fernando e do Cowboy. É muita superação. depois das conversas da Fernanda e os que ela mandou para a gente, a gente se animou de nos Paralimpíadas ver os atletas e foi muito legal, valeu a pena. A gente viu muita superação e percebemos que não podemos parar diante das dificuldades. quando eu acompanho o portal não só pelo site mesmo mas pelas redes sociais eu acho que fica mais fácil porque hoje em dia nós preferimos entrar pelo Facebook pelo Instagram acho que é um pouco melhor e acho que esse trabalho tem que continuar então todo o apoio da Fernanda desde que ela começou o portal ao Paulo Aquático vem acontecendo com matérias do Brasil e até matérias da seleção brasileira de campeonatos da Europa ela já ajudou então acho que isso pode fazer a diferença para o esporte brasileiro que mais gente comece a acreditar nisso e ajudar o esporte a divulgar as modalidades que não são o futebol e precisam do apoio também. Sobre o meu futuro eu ainda não sei para onde irei mas posso afirmar que o portal e o jornalismo abrirão grandes portas para o meu futuro profissional. E aí Música Música